Nossa, pessoal, será que não é perigoso voar quando o tempo tá assim, cheio de neve? Ações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O vídeo de hoje já no estúdio novo, com cenário ainda em modificações, mas já dá pra usar. E falando no cenário novo, tô pensando em trazer uns berimbelados, que é o pessoal que apoia o canal, pra vir fazer uma visita aqui durante uma gravação, ou até gravar um vídeo junto. O que vocês acham, hein? Vou pensar nessa ideia. Pra se tornar um berimbelado ou um apoiador do canal, é só clicar aí no botãozinho Seja Membro. Se você usa o iPhone, não aparece o botão. Aí você vai na descrição do vídeo e clica onde está escrito Seja Membro. E no final desse vídeo vai ter um recado sobre a lojinha, hein? Mas a pergunta é, não é perigoso decolar com o avião quando tá tudo cheio de neve? Bem, se fosse arriscado, não se voava no Alasca nem na Groenlândia durante o ano todo, né? Vou explicar. Pra que isso aconteça com segurança, usa-se um processo chamado de ice, ou de gelo. E o processo que se usa hoje, que se joga fluido, começou em 1987, quando a United Airlines foi a primeira empresa da América do Norte a usar esse sistema. Antes disso, sabe o que se usava? Uma corda pra tirar a neve de cima da asa. Olha só isso. Mas por que esses caras estão tirando gelo só da asa e não do resto do avião? Porque a asa é quem faz o avião voar. Se você viu esse meu vídeo aqui, do porquê que o avião voa, já sabe que a camada de ar tem que ficar bem coladinha na asa, né? Então, se tiver qualquer pedacinho de gelo, vai gerar uma turbulência ou arrasto, e aí a asa não vai mais estar lisinha. Aí o que que acontece? Diminui a força de sustentação e pode colocar o voo em risco. Pra evitar que isso aconteça, entra a tecnologia. Usam-se caminhões de degelo. São caminhões que jogam fluido sobre a fuselagem e as asas. Primeiro, é jogado um fluido laranja, que é o propileno glicol, misturado com água, que é aquecida até 82 graus Celsius. Quanto mais frio tiver, menos água se coloca nessa mistura. E esse primeiro banho é só pra tirar a neve de cima do avião. Ah, mano, e aí, beleza, mano? Eu tava desempregado, mas tô voltando. Me diz uma coisa, jogar água quente assim na fuselagem que tá geladinha e no jurido do avião, não quebra tudo não, mano? Fala, mano, seja bem-vindo. Mas e quem é que disse que a fuselagem está geladinha? Lembre-se que dentro do avião a temperatura está em agradáveis 22 graus Celsius. Então, não tem tanta diferença de temperatura assim pra causar algum problema. E os parabrisas dos aviões também são aquecidos. Então, zerou o problema aí também. Bem, depois que se usa quase 240 litros de degelante por avião, entre ação o segundo banho, que tem que ser aplicado em, no máximo, 3 minutos depois do primeiro. E é um fluido verde, que é o propileno glicol puro, não é misturado com água. São mais ou menos 100 litros por avião, que formam uma película sobre a fuselagem e a asa, que previne que se forme gelo, mesmo quando continua caindo floquinhos de neve. Essas imagens que vocês estão vendo aí é do Alex Rufino, que ele é inscrito aqui no canal e sempre deixa like, viu? Acumular neve não é tanto problema em cima da asa, porque a neve vai sair na hora que começar a corrida de decolagem. Mas o gelo nunca pode ter sobre as asas. Esse filme de proteção, né, esse banho, dura mais ou menos uma hora. Se o avião não decolar em uma hora, tem que fazer de novo. E na hora que ele decola, esse filme sai todo. Mano, eu tô com uma dúvida aqui, mano. Quando o avião tá lá em rila, né, lá em cima, a temperatura é de menos 50 graus, rapaz, que eu já vi no teu vídeo aí. Como é que o avião não congela lá em cima? Por dois motivos, mano. Primeiro, que a umidade é praticamente inexistente na altitude de cruzeiro. Então, sem umidade, não tem gelo. Mas quando o avião começa a subir ou descer, aí ele enfrenta condições de gelo. E como o filme de antigelo já saiu na decolagem, tem que ter uma forma de proteção pro avião, né? E tem. O próprio avião tem. Que é o segundo motivo. Se chama anti-ice. É um sistema que os aviões possuem que joga ar quente, que tem dentro do motor, na parte da frente da asa e dos próprios motores. E é por isso que essas partes sempre são de alumínio, mesmo quando o avião é de plástico. Como o 787 ou o A350. A diferença do 787 é que, como ele não tira ar de dentro do motor pro avião, a parte da frente das asas são aquecidas eletricamente. Mas a parte da frente do motor é por uma derivação de ar sangrado. Em aviões menores ou mais antigos, se usa um outro sistema. Uma borracha inflável. O que esse sistema faz é inflar uma borracha que fica na parte da frente da asa e se chama boot. E o gelo se quebra e vai embora. O sistema que joga ar e aquece a parte da frente da asa se chama anti-ice, porque ele previne a formação de gelo. Os que usam borracha se chamam de ice, porque o primeiro gelo se forma pra depois ser retirado. Agora você já sabe, se a parte da frente da asa do avião é de alumínio, ela é aquecida. Se a parte da frente for preta, é o boot. Legal? Vale um joinha? Então agora tem um recado. A lojinha já tem as primeiras novidades. Olha essa luminária aí da hora com um globo e aviões e músicas. Vai ficar bem legal no seu escritório, hein? Já está à venda na lojinha. E teremos como novidade também duas estampas novas de camisas. Em edição limitada. Essa e essa. Fiquem de butuca que eu vou avisar no Instagram, no Twitter e na comunidade quando essas camisas estiverem prontas. Talvez a gente até faça uma pré-venda. Essa camisa aqui é roots, hein? É só pra quem manja de aviação mesmo. Ou pra quem assistiu o meu vídeo da quase colisão em Noronha. Tá legal? Então se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo.